Olá pessoal e hoje estou aqui a beira-mar do Cabo Branco vim aqui para conhecer um projeto que está nascendo aqui da construtora Aliança que fica a beira-mar do Cabo Branco, um bairro que é muito conhecido por vocês de fora e o empreendimento vai ser aqui nesse paraíso tropical que é a praia do Cabo Branco que eu vou mostrar um pouco para vocês aqui da localização para você sentir um pouquinho o gostinho de viver aqui à beira-mar e olha só, você vai viver aqui nesse paraíso tropical, o empreendimento que fica aqui vai ser aqui, certo? são apartamentos, tem casas também, tipo casas que chegam até 600 metros quadrados, certo? e é um projeto único aqui da construtora Aliança, um projeto que são tantos diferenciais começando pela biofilia que a Sandra Moura, que é arquiteta, uma arquiteta muito renomada aqui em João Pessoa trouxe isso para o empreendimento e eu vou aqui mostrar depois um pouquinho para vocês Música Música Música